Quando cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho diz aforo e o que diz o meu nariz arrebitado Que não leva pra casa, mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho a menina dança Dentro da menina, a menina dança E se você fecha o olho a menina ainda dança Dentro da menina, ela ainda dança Até o sol ralhar, até o sol ralhar Apenas viro de você nascer, nascer o que é Quando cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Quando cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho, diz a folha No meu nariz arrebitado Que não leva pra casa, mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho a menina dança Dentro da menina A menina dança E se você fecha o olho a menina ainda dança Dentro da menina Ela ainda dança Até o sol ralhar Até o sol ralhar Até dentro de você nascer Nascer o que é Quando cheguei, tudo, 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 tudo está virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Dingo Dingo De um lado o olho, diz a folha, 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 Pois quis voltar, tempo que é o lápis lá Tinha uma posição, tempo que é o nariz caído Só que a gente vai afastar, mas você quer que é o lápis No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança Dentro da menina, a menina dança E se você fecha o olho, a menina ainda dança Dentro da menina, ela ainda dança Até o sol raliar, até o sol raliar Até dentro de você nascer, nascer o que há Quando cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Pernas viro, me viro, mas eu mesma Viro os olhinhos Os olhinhos Os olhinhos Os olhinhos Os olhinhos Os olhinhos Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal